Olha a banana, olha o bananeiro Bananas de todas as qualidades, quem vai querer? Olha a banana nananica, olha a banana mamã santa Olha a banana ouro, olha a banana prata Olha a banana da terra, figo São Tomé, olha a banana d'água Eu sou um menino que precisa de dinheiro Mas pra ganhar de sol a sol, eu tenho que ser bananeiro Pois eu gosto muito, de andar sempre na moda E pro meu amor puro e belo, eu gosto de contar as minhas prosas Olha a banana, olha o bananeiro Olha a banana, olha o bananeiro O mundo é bom comigo até demais Pois vendendo bananas, eu também tenho meu cartaz Pois ninguém diz pra mim, que eu sou um vária no mundo Ninguém diz pra mim Vai trabalhar, vagabundo Olha a banana, olha o bananeiro Mãe, 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 eu vendo bananas, mãe Mãe, 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 mas eu sou honrado, mãe Olha a banana, olha o bananeiro Olha a banana, olha o bananeiro Olha a banana, olha o bananeiro Sai kan, mãe, 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 mãe Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.